Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais um domingo, mais uma pílula inspiradora do bem. Muita luz e paz, claro, aí o seu coração. Você já sabe, né? Nosso desejo de luz e paz aí pra sua vida. Ai, gente, hoje eu queria conversar sobre um assunto que eu acho que vai, assim, pegar o coração de muita gente. A alegria e, ao mesmo tempo, a dificuldade de ser você mesmo nos nossos dias atuais. Gente, não é fácil ser quem a gente é, você concorda? Ou não? Não sei, né? Você não tem que concordar. Dá uma olhada aí. Como é que funciona pra você ser você? Você acha fácil ser o Fábio, a Maria, o Ricardo, o Paulo, a Joaquina, a Letícia, entende? Você acha fácil ser você? Você acha difícil, por exemplo, ser você? Pra você ser quem você é hoje, você sente que a sua vida é mais leve ou você sente que a sua vida é travada por causa dos seus valores, dos seus pensamentos, da sua forma de viver? Bem, eu tô gravando essa pílula lógica e eu fico imaginando que a gente vai encontrar vários perfis, né? Provavelmente, alguns de vocês vão me ouvir e vão responder pra si mesmo. Não, Ricardo, eu gosto de ser eu mesmo, né? Tô em paz comigo, com o meu jeito de ser. Porque, talvez, outros, no extremo mais oposto, pensem assim, não, não tô satisfeito de ser quem eu sou. Tô infeliz, tô triste, muito depressivo, oscilo demais, a vida não tá boa, né? Não tô bem emocionalmente, tem muito tempo, não gosto de ser quem eu sou. E tem aqueles que vão ficar no meio termo, concorda? Que vão falar, depende, Ricardo, né? Tem horas que eu me sinto bem, ser eu mesmo, tem horas que eu já acho que é pesado ser quem eu sou. Mas, seja qual for o seu grupo, seja qual for a sua resposta, uma coisa é certa. Não tem como você negar quem você é. E quem é que nós somos, gente? Seres em evolução. Todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Essa pergunta maravilhosa lá em O Livro dos Espíritos, né? E, a partir daí, através da interação uns com os outros, com as múltiplas existências, nós vamos construindo consciência. Uma consciência muito lógica de quem nós somos, da nossa percepção perante o mundo, perante os nossos irmãos. E, acima de tudo, perante Deus. É como se o galho, depois de um tempo, começasse a entender que ele faz parte da árvore. Ou a folha, que achava que tinha vida própria, um dia descobrisse que, se ela não tivesse ligado ao galho, que faz parte da árvore, naturalmente ela morreria. Ou o peixe, que não entende que está dentro d'água, até ficar fora dela. Entende? Então, muitas vezes, a gente ainda não entendeu as leis divinas. Então, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai despertando realmente para quem a gente verdadeiramente é, nós vamos tomando consciência de como a vida é incrível, ou de como nós podemos fazer a vida incrível. Só que, para a gente poder fazer a vida ser incrível, a gente precisa aprender a abraçar quem a gente tem sido. Aí é que está o problema, não é? A gente precisa, por exemplo, reconhecer nossas sombras. Você que reconhece suas sombras. Vamos lá, para quem não está familiarizado com esse termo, o que são as sombras? Gente, sombras são partes da nossa personalidade, do nosso psiquismo, que a gente não gosta. Jung criou esse termo, ele se popularizou. Então, hoje todo mundo fala, fulano, as sombras do fulano, ou então essas são as minhas sombras. Sabe aquelas coisas em você que você morre de vergonha até de você mesmo? Quanto mais dos outros. Então, a gente tem gente toda moralista, mas cheia de desejos sexuais não realizados, aquela mente, mas ninguém pode saber, sabe? Sabe aquela pessoa que, toda certinha, toda leve, tranquila, polida na frente dos outros, mas inconscientemente é um dragão, prestes a cuspir fogo. Ninguém pode saber. E por aí é fora. E por aí é fora. Todos nós temos sombras. Não adianta achar que você não tem. E o problema está aí. Se a gente não aprender a abraçar essas sombras, a gente não vai conseguir vencer as dificuldades de ser quem nós somos. Porque parte do problema de muita gente que é hostil, agressiva, ciumenta, insegura, instável emocionalmente, é porque a própria pessoa não consegue abraçar quem ela é. E abraçar quem você é não é você ser conivente com suas falhas. Pelo contrário. É você aprender a olhá-las, observá-las sem se julgar. Olha como isso é profundo, hein? A auto-observação sem julgamento, curiosamente, nos liberta do automatismo de ser quem a gente sempre foi. Olha que coisa mais linda. E a partir do momento que a gente vai se auto-observando sem julgar, e você vai trazendo compaixão, como uma criança que estava lá faminta, que chorava demais, ela se sente alimentada e nutrida pela nossa própria atenção. Por quê? O nosso eu sagrado, o nosso eu divino, que está conectado com a elevação espiritual superior, começa a cuidar do nosso eu humano ainda doente. Gente, isso é profundo demais, preste atenção. Então, se você não abraçar quem você é, se você negar quem você é, se você fingir que você não é quem realmente você é, ou seja, luz pura, ou você se confundir com as suas escuridões momentâneas, né? Você vai deixar de viver a vida que você pode viver. Então, comece fazendo isso. E, na sequência, vá sempre alimentando o seu eu sagrado, com hábitos novos, pensamentos novos, uma forma de viver que faça sentido. Vai sair do eixo? Vai. Volta para ele. Você vai sair da estrada um, dois, três dias, um, dois, três meses, vai e volta para essa estrada central. O importante, gente, é que, independente de a gente gostar de ser quem a gente é ou não, é que a gente voldua, que a gente entenda a nossa proposta existencial de se cristificar cada dia que passa, né? Com amor, com carinho, tornando a humanidade um lugar melhor para a gente e para quem nos rodeia. E aí, isso faz sentido para você? Vai, tomara! Porque, se fizer, com certeza vai ajudar muito você e a sua vida. Tá bom? Deixa eu te contar. Amei disso tudo. Você sabe, todos os dias, lá no nosso Instagram, eu comecei uma série das reflexões do dia. Então, eu pego parte dessa reflexão da pílula e trago insights novos todos os dias. Topa? Então, está lá nos stories. É exclusivo dos stories. Entra lá. Quem não me segue no Instagram é ricardomelo prosperidade. Então, nos stories, tá? E tem lá, vem tomar um cafezinho da manhã comigo. Tem sempre uma reflexão do dia para te inspirar e ajudar você a expandir ainda mais seu nível de consciência. Está sendo muito bom estar com vocês nesse projeto. E no mais, beijo grande. Deus te proteja que você realmente nasça de novo para ser quem você nasceu. Realmente para ser. Fique com Deus. Obrigado a você. Compartilhe as pílulas inspiradoras do bem. E até breve. Até muito, meus amigos. Cuidado para você não se perder, hein? Até muito breve.